E aí galera, beleza? A Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com o The Escapist E galera, eu tenho boas e más notícias, a boa é que hoje iremos fugir desta prisão E a má é que não sei se vocês estão percebendo, mas estamos com uma cara difícil, uma cara diferente aqui no The Escapist Porque eu gravei a gente fugindo desta prisão e a gravação simplesmente crashou, ela crashou, a gravação corrompeu, ou seja, ferrou a gravação Porém, eu tive que refazer, eu fiquei duas horas jogando para chegar até aqui onde eu estou Eu já estou com as duas chaves primordiais que é necessária para fugir desta prisão Nós temos a roupa de guarda que é para utilizar na fuga Nós temos também um file e nós precisamos de um cutter para fugir da prisão completamente Porque o file, eu preciso de na verdade mais um file, assim a gente pode fugir da prisão tranquilamente Porque o cutter, ele vai servir para a gente cortar a cerca da prisão Ai, minha garganta está pegando Com a chave, a gente vai desligar o gerador, que vai desligar as cercas elétricas Sendo assim, a gente vai poder cortar a cerca sem nenhum problema Mas, a gente precisa de um cutter Porque a file, ela não corta direito uma cerca E o bom mesmo seria um cutter para a gente se livrar logo da cerca Sem que algum policial ligue o gerador, ou seja, a gente tem que ser rápido para fugir Eu vou ter que começar a bater em algumas pessoas aleatórias Para ver se alguma delas vai dropar file Porque foi assim que eu consegui esse file Foi matando um cara Calma, eu vou derrubar o máximo de pessoas que eu conseguir Para ver se alguma delas dropa file Porque, meu, é o que eu preciso é file Bate no Sebastian também Vem, Sebastian Vem, Sebastian Sebastian dropou duct tape Você vê que está dropando alguns itens Está dropando alguns itens O Chong Vem, Chong Vem, Chong Eu acho que eu estou matando todo mundo aqui dessa prisão, hein Tá, pode ficar com essas coisas Gevon O que você tem, Gevon Galera, os nomes estão diferentes Porque como eu tive que resetar Eu fui diretão, assim, mais para acabar logo com a série Porque só faltava um episódio Então, era melhor eu não demorar muito Colocando nome e tudo mais Nome da galera Galera, falando em galera Galera Não sei se vocês sabem Mas hoje Hoje, o dia que eu estou gravando É sexta-feira, 13 E, bom, deu tudo ruim Deu tudo ruim A gravação corrompeu Eu tive que refazer o negócio Eu já tinha um cutter Eu perdi ele com uma longa história De colocar no banheiro E ter que reiniciar por causa do action Que tinha bugado Mas, enfim Eu fui no hospital Para quem está ligado no Twitter ArrobaFibatistaCraft Eu fui no hospital hoje Porque eu estava com suspeita de dengue Mas eu já estou melhor Eu já Eu só estava com uma sinusite atacada Porém, eu já estou melhor Eu já tomei o remédio Já posso viver a vida doidado E, enfim, galera Uma coisa boa para vocês É que com 500 mil inscritos Eu fiz um especial de 500 mil inscritos Fazendo 50 coisas sobre mim Um vídeo que vai estar na descrição Para você ir lá e dar uma olhada E não se esqueça de deixar o like, galera Para comemorar E, enfim Nesse vídeo Eu falei 50 coisas sobre mim Para ter um melhor contato E também, galera Não sei se vocês sabem Mas estamos com um novo banner E um novo avatar No nosso canal Sim Vamos ver O Sebastian e o Redford Não tem Mas estamos com um novo banner E um novo avatar Eu quero que vocês falem O que vocês acharam Deles aí Nos comentários Fala assim Fê Batista, eu adorei Parabéns Com o Simmon Fire Calma, 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 calma Pegou Não estou nem aí Não estou nem aí Não, senhor Estou nem aí Não, senhor Craftamos o nosso Frenzy Cutters Galera, estamos prontos Para ir embora O certo agora Seria eu achar Outro Cutter Só para ter certeza Sim Mas não tem problema Não tem problema Nós já temos um Cutter Nós já estamos Preparados Para ir embora, galera A gente só precisa Esperar até as 10 horas Da noite Para ir embora Que as 10 horas É quando É quando eles Eles chamam Para dar aquele Ai, qual que é? O Evening Roll Call E com o Evening Roll Call A gente pode ir embora, galera Outra coisa que eu preciso fazer É o Bad Dummy Para fingir que sou eu Que estou lá na cama Dormindo Senão eles vão desconfiar Meu Deus, cadê o Fê Batista? Cadê esse senhor? Cadê esse lindo? Aí eles vão me procurar E vão chamar o reforço Porque tem um Tem um Um ladrão Criminoso sumido Mas enfim, galera Vamos ver se a gente consegue Outro Cutter Que aí seria Perfeitamente perfeito Mas se eu não achar Não tem problema Enfim Vamos atrás do Bad Dummy Eu teria que dropar Alguma coisa Calma, calma, calma Dropa isso daqui E Pega isso daqui Beleza Craftando isso daqui A gente faz um Bad Dummy Pegou a nossa roupinha de guarda Beleza Nós estamos com tudo pronto Para escapar Opa, treta, 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 treta Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Sebastião ou ele já? Ih, o Sebastião que vai perder É o Sebastião que vai perder Olha Oi Oi Em português Oi Oi Beleza Vamos ver se tem alguma coisa Algum file Uma duct tape Beleza Não tem nada Mas eu acho que vai dar certo Com apenas um Flinzy Cutters Por que, galera? Eu preciso explicar a história Lá do meu outro Cutters Eu tinha um Lightweight Cutters Que é um upgrade Do Flinzy Cutters Ou seja É uma versão melhorada dele Você usa três files E dois duct tape Aí eu craftei ele E deixei ele na Na privada Pra Pro policial não achar Porque eles iam revistar A minha cela Então eu deixei lá na privada Aí eu fui gravar E o meu action Estava Não estava capturando a tela Do The Escapist O action é o que eu uso Para gravar as gameplays De Minecraft De todos os jogos Aí Eu fui reiniciar o jogo E depois eu percebi Que o que estava na Privada Sumiu 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 Simplesmente Ou seja Meu Lightweight Cutter Sumiu Ele seria muito especial Pra mim Eu irei utilizar ele muito Mas ele Sumiu Enfim, galera Vamos lá Já está quase chegando Falta só Dez Segundos Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E agora vai ser O Evening Roll Call E aí, galera É bye 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 Vamos só ver quem que vai Ganhar Eu só preciso ver os itens Tá, oi que ele tem um negócio Ah, tô nem aí não Tô nem aí não Eu vou embora Vou embora Tô nem aí não Eu posso fazer o que eu quiser Que eu vou embora Dessa prisão Olha lá, vamos ver Eles vão me chamar Quer ver? Rodney And Junk 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 Do you think prison is a joke? Tá, ele vai dar o discurso dele Beleza, galera Nesse meio tempo Eu já vou colocar o nosso bad dummy Aqui pra dormir E eu tenho Eu vou levar Uma coxinha E No vier das dúvidas Eu vou levar Uma faquinha Porque se o cutter não der conta Eu uso a faquinha E aí vai dar tudo certo Usa a faquinha Ai meu Deus É agora, hein galera É agora, hein galera É agora, hein Ai meu Deus Eu só preciso Ir pra minha cela rapidão Ai meu Deus Tá, já 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 travou Então calma Eu preciso tirar isso daqui Colocar a roupa de guarda Beleza Deu 11% de negócio Eu vou Dropar isso daqui Agora vamos lá, galera Eu preciso descer Desligar o gerador E assim E ir embora, galera Meu, eu tô muito empolgado Pra ver qual vai ser a próxima prisão Ó, a gente vem aqui Desliga o gerador E agora a gente vai lá Em cima Uh, uh Vai embora Corre Corre Uh Agora a gente vai lá em cima E vai cortar A nossa cerquinha Pra fugir Pra fugir Beleza A gente vem aqui No canto Aqui Acho que aqui já tá bom Aqui já tá bom Vamos lá 82% Tá indo bem Tá indo bem A gente só precisa Cortar rapidão Rapidão Acho que vai dar certo Acho que vai dar certo A gente precisa cortar logo Antes Que um Que um dos guardas Perceba Que a cerquinha está desligada E religue o gerador Beleza Vamos lá, galera Falta só mais um Falta só mais um É agora, galera Fugimos em 6 dias Em 6 dias Galera Fugimos, galera Fugimos Fugimos Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu Eu tô muito feliz, galera Quando eu tinha gravado Antes de perder o save Eu acho que eu tava com 17 Ou 16 dias Quando eu consegui fugir E eu consegui 10 mil pontos Agora eu fugi em 6 dias E conseguimos quase 30 mil pontos, galera Isso é incrível Incrível A gente fugiu Da segunda prisão do The Escapist Boa Amanhã Às 4 horas Vai ter um novo episódio de The Escapist Com uma nova prisão Com novas regras Novo trabalho Nova estratégia E claro, galera Com a ajuda de vocês Que vão falar O qual a minha estratégia Que eu posso usar No próximo episódio Na próxima prisão Então é isso, galera Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Seu favorito E até o próximo vídeo, galera Fuuui